Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim gravar um vídeo que eu estou indo pra Prudente, a gente vai no camelô trocar as películas e fazer essas coisas. Enquanto isso eu vou editando um vídeo aqui e quando chegar em casa eu vou voltar. Então um beijo e a gente vai daqui a pouco... Chegamos, eu vou trocar a película do meu celular, eu e minha mãe e a gente vai ver um pão de ouro com o meu irmão. E é isso. Gente, a gente parou aqui pra comer, na verdade a minha mãe e meu irmão comeram e eu estou tomando refri porque depois eu vou pegar um sorvete, um lanche no Mac e a gente tem que esperar 40 minutos porque o celular da minha mãe está arrumando, né mãe? A tela estava saindo pra fora. E é isso. Mais tarde a gente vai gravar o desafio do troca, né mãe? Vou gravar o desafio do troca, né? Não, o primeiro é meu. Gente, eu já troquei a película, ficou muito bonitinho o celular. Gente, eu já cheguei em casa e estou com o meu hoverboard. Estou rodando com ele. E a minha mãe foi fazer a unha, então eu estou com o meu irmão em casa. E já cheguei de prudente, né? São 5 horas agora. E aqui. E hoje eu ainda tenho que gravar o desafio do troca com a minha mãe que eu não posso deixar de gravar de jeito nenhum. E oi gente, tudo bem com vocês? Gente, desculpa o vento que eu tinha falado, eu peguei essa blusa e esse negócio aqui. E ainda peguei com o celular, mas tudo bem. E com essa bolsinha aqui, as minhas coisas estão aqui. A minha mãe foi pra Prudente de novo, porque ela tem fundo, e formagem. E aí toda a minha vó me rolou lá pra lá, a gente lá pra lá. E o pelo que a gente me deixou, ele ficou melhorado e me deixou aqui. Tá, tudo bem, a gente tá diferente. Aham, aham, aham. E tá. Aí eu tenho coroinha aqui, coroinha aqui me ajuda o quadro no altar. E é isso, vento, pelo amor de Deus, vento. Para o fogo. Obrigada. E eu tive que subir aqui, né? E é isso. Tem uma pessoa ali. Gente, eu morro de medo das pessoas que passam com boneco, com cara baixa, eu morro de medo. Sou medrosa? Não tanto. Coração. Isso é palma, né? Então, gente, eu vou ver que horas, só eu já volto. Gente, agora que eu fui lembrar, que a gente tá de férias, não tem coroinha. Eu sou muito burra. Muito burra. Que merda. Por isso, já são dez e uma. Por isso as pessoas não chegaram. Gente, eu sou... Vambora. A mínima coisa que eu tenho que fazer é ir embora. Que eu vim às duas. Mas tudo bem. Vamos embora. Espero que não tenha mesmo, né? Não, não vai ter porque, já são dez e uma. Dez e uma. Dez e uma. Entendeu? Mas que merda. Gente, eu tô fazendo retagadíssima. Eu tô fazendo retagadíssima, então. Olha o azul. Gente, quando eu chegar na minha avó, eu gravo mais de vocês, ou não. Ou eu só gravo de tarde. É isso. Gente, eu já saí da minha avó. Eu já tô aqui na minha casa, no meu quarto. Minha mãe já chegou do curso. E é isso. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ah, gente. Esqueci. Se inscreve aqui embaixo no canal. Deixa um like, comente, compartilhe. E também deixa aqui nos comentários a gestão de vídeos que eu posso fazer. Um beijo e tchau.